E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos dar continuidade hoje à Saga com Vitória. Vocês podem notar aqui, apesar de ter sido só um jogo, o G2, que era a minha grande expectativa, tanto que é meu jogador-chave, é o cara que tá com a menor avaliação aqui no meu elenco, né? Tá com a nota de 6 aqui, ponto zero, enquanto que outros jogadores... Em detalhe, teve nota de 6, ponto zero no jogo que a gente ganhou, né? Sem dificuldades. Então é um caso aí pra se preocupar, né? A gente não sabe aí se ele vai dar conta do recado mesmo. Eu achei que ele ia carregar o time, mas não, parece que não vai carregar o time não. Então, por conta disso, eu acho que eu vou correr atrás do Douglas, né? Porque a gente vai ter jogo aí contra o Bahia daqui a 8 dias. Quem sabe a gente consegue já contratar o Douglas, né? Ele recusou a gente uma vez. Douglas, que não é nem relacionado pros jogos do Bahia, eu tava observando isso. A gente tá com a observação nele, né? Pra gente saber quanto ele vai custar. Só que eu tô com pressa, então eu vou ter que enviar a proposta logo. Pra gente poder... Eles tinham aceitado 1.800. Vou tentar de novo. Aceitaram de novo. Tô enviando a proposta porque, né? A gente precisa de uma camisa dessa. E o Douglas era a minha prioridade antigamente. Ele só não foi contratado porque ele não quis, né? E detalhe, pessoal. Eu tive que voltar o Anselmo Ramon pro time A, né? Por conta desse jogo contra o Bahia. A gente não tem... Eita, o Douglas não aceitou. Ah, enfim. A gente vai ter que, né... Esperar mais tempo depois do campeonato regional. Talvez a gente consiga ele, não sei. Ou não, né? Como eu subi o Douglas, eu não quero emprestar ele, né? Isso já é fato. Como eu subi o... O Anselmo Ramon, eu vou dar oportunidade pra ele no banco de reserva. Eu sei porque que eu não vendi ele. Ele tava lesionado. Outro que a gente tá indo atrás, né? O Vitor Ramos, né? A gente pretende contratar ele em definitivo pra ser um dos nossos zagueiros ali experientes, né? A gente não tem zagueiro experiente. Eu vejo que ele não é titular no CRB, então vai ser mais fácil, né? Eu sei que ele é um jogador bom. Eu vou tentar assinar com ele só um ano de contrato e... Agora ele virou titular. Ele não tava titular, não. Enfim. Eu vou dar um ano de contrato pra ele e vou colocar uma cláusula de opção de renovação do clube, né? Então, assim, a gente fica seguro. Se o cara não render bem, a gente manda ele embora. A gente precisa de um zagueiro experiente. Ou o Victor Ramos ou seria o Renan da Ponte Preta, né? O Renan, inclusive, tá lesionado, só que eu não sei se o Renan seria muito indicado aqui não, porque ele vai custar caro, né? Mas a gente pode deixar observação nele também. E eu não vou contratar ninguém agora de zagueiro, né? Porque a gente já vai pegar o Bahia, né? Daqui a oito dias. Eu não sei se vai dar tempo de chegar, né? A contratação. E se chegar também, não vai ter condição de jogo, né? Chegar e jogar vai ser meio complicado. Um clássico, né? Então, se eu jogar contra o Bahia aqui com meus zagueiros de base, né? Digamos que Ramon e Bruno Bispo, né? Jogadores inexperientes. Se der certo, eu vou continuar, né? Nos outros jogos aí. Porque se der certo com o do Bahia, né? Que é um clássico. Então, eu não vou ter problemas nos outros jogos, né? Eu preciso de um camisa 10, né? Igual eu disse, eu não confio muito no G2. Embora ele é o homem mais capacitado nesse elenco. Dificilmente eu ia conseguir um cara melhor que ele. Só que isso no papel, né? No jogo em si. Pelo menos nos primeiros jogos, ele não fez a diferença, não. Então, beleza, galera. Vamos lá pro jogo do Bahia. Chegando lá, a gente vê o que a gente vai fazer aqui. O Anselmo Ramon, opção pro banco, né? Não quero que o Anselmo Ramon fique, por quê? Eu quero dar moral pros jogadores de base, né? Então, a gente vai deixar o Anselmo Ramon aqui por enquanto. Se a gente conseguir valorizar ele, a gente consegue ter um dinheirinho melhor. Aí a gente pode investir no atacante sub-21 melhor, né? Porque o Heron ainda não tá pronto. O Lucão, mais ou menos, né? Mas acho que o Heron ainda não tá tão pronto. Então, não sei. Talvez a gente procure um atacante mais jovem que seja pra ser titular, né? Então, vambora. Vamos passando os dias aí. Vamos ver o que vai nos aguardar nesse clássico aí contra o Bahia, né? Chegamos a partida contra o Bahia. Vamos encarar nosso primeiro clássico. Vai ser televisionado. Estamos em quarto lugar agora, depois da rodada tendo sido completada, né? Bahia de feira agora é o líder. O Bahia é o segundo. Juazeirense é o terceiro. E nós somos o quarto. Se ganharmos agora do Bahia, vai dar certinho demais nosso planejamento. Agora, se perder, vai atrapalhar um bocado, viu? Mas beleza. Vamos confiar no nosso time, né? Nosso time não é ruim. Ele só tá em formação. O Nixon tá voltando também. Tinha esquecido dele, né? O Nixon também é uma opção ali no meio campo. O Jajá tinha lesionado no meio de semana. Ele já voltou. Beleza. O treinamento da galera foi excelente. Todo mundo tava tendo esse treinamento. Notas altas. Isso eu gostei bastante. Eu vou começar com o George Caicedo, né? No lugar do Heron. Acho que é melhor. E a gente tem a opção aí do... Tanto do Heron, né? Eu não sei se eu vou colocar ele nesse classe. Porque ele não tá tendo estrela nos amistosos. Nem no primeiro jogo. Então, eu não sei. E a gente tem o Anselmo Ramon que tá sem condição de jogo. Mas é o Anselmo Ramon, né? Ele tem experiência. Vamos ver aí. Talvez é certo. Então, vambora pro jogo, galera. Eu dei uma alteradazinha na minha tática também. Esqueci de mencionar isso. Eu consertei as linhas que estavam avançadas. Afinal, é o Bahia agora. Se a gente jogar daquele jeito lá, a gente vai tomar bastante gol. Enfim. Só revisionando o time aqui de novo. Então, vamos enviar a equipe agora. Se ganhar, vai ser ótimo. Se perder, não vai ser o fim do mundo. Eu vou prestar bastante atenção aqui hoje em detalhes, né? Isso vai ser importantíssimo os detalhes. Deixa eu deixar com um auxiliar aqui. Qualquer coisinha aqui vai ser o diferencial. Não posso nem vacilar nem palestra hoje. E vamos lá. Estamos no estádio do Bahia. A fonte nova, se eu não me engano, né? Pra mim, até o empate é lucro. Vamos ver quem vai atacar. É nós. A gente vai atacar primeiro que o Bahia, aos 6 minutos de jogo. Com o Jajá, que mostrou uma cobrança de bolas paradas interessante. Mas estava impedido ali. Estou pensando até em alterar a tática. Estou pensando aqui que se eu... Acho que se eu dar uma fechadinha ali, recuar mais ainda minhas linhas defensivas e saindo contra o ataque, é melhor, hein? Deixar só um atacante. Vamos esperar pro segundo tempo. Jogar com pontas, talvez. Acho que a gente vai render melhor. Acho que até o Danilo cabe nesse jogo aí, viu? Clássico. Ele geralmente brilha em clássicos. Olha só. A roubada de bola é o Lucão. Não perde esse tipo de gol, não, Lucão. Ah, meu filho. Mas vamos lá. Estamos dando uma impressão que o Bahia até o momento. Isso na casa do Bahia, hein? Boa. Vamos ver se o G2 brilha. Acho que não se o G2 brilhar hoje também, hein? Nós chegamos a ter bem mais posse que o Vitória, mas agora inverteu a situação. Então, o Bahia, o que o Vitória, que o Bahia, na verdade, né? Acabou invertendo a situação nos últimos minutos aí, mas não teve muito lance de perigo, não. Ó, empate fora de casa, com o time em formação, pra mim, é vitória hoje. Vamos analisar aqui. O G2, novamente, ainda não fez nada, né? É, mas ele foi o destaque aqui, né? Ele teve 87% dos passos acertados, né? Pelo menos isso. O Carleto aí foi um destaque negativo. Vamos atuar nisso aí, né? Não estou contente. Vamos conversar aqui com o Carleto, né? O Carleto é um dos homens que tem que fazer diferença também, né? Não é à toa que ele ficou aí como um dos experientes, foi poupado. Vamos dar uma motivada nele ali. Eu estou achando que eu posso tirar até o Lucão daqui a pouco e pôr o... E pôr o Samo Ramon, hein? Vamos ver. Olha, eu ia modificar a tática, ainda não vou modificar, porque eu acho que está dando certo. Bom lançamento, beleza. Nossa, o Lucão deu um passo pra trás ali, ficou fora da posição. Se ele acompanhasse ali direitinho... Uuuuh, cai cedo. Bom, está chegando o finalzinho do jogo. Eu vou fazer duas alterações aqui. A primeira vai ser o Danilo. Eu vou arriscar pôr o Danilo no clássico. E vou colocar também mais um experiente, que vai ser o Samo Ramon, no lugar do Lucão. Vamos torcer pra ter algum resultado. Vamos colocar ele como atacante completo, que é a função que ele rende melhor. Não, não. Trabalhador, não. O trabalhador não é completo. Ah, vamos de ponta lança mesmo, que vai encaixar melhor nessa tática, infelizmente. Deixa eu ver aqui se tem como fazer alguma alteração pra modificar mais algum setor do campo. Não tem. Vamos dar palestra e vamos torcer aí pra surtir algum efeito positivo, né? É, está sendo o famoso clássico de início de temporada, né? Aquele clássico que não tem nada. Mas pra mim está sendo mais jogo do que pro Bahia, né? Estamos jogando fora de casa. Não erramos passe lá atrás. Estamos tocando direitinho, saindo e jogando direitinho. Eu gostei disso. Tivemos bastante posse no início. Depois reverteu a situação Bahia. Não estamos errando nesse lançamento de transição. Vamos ver. Vamos ver se sai alguma coisa... Ah, o problema do Ellison é esse. Ele sempre tem algum jogador em condição e ele não consegue lançar. Mas vamos ver agora. Vamos ver. Eu ia alterar ali, mas não vai fazer efeito nenhum alterar ele agora. Tirar ele, né? E olha só, o Bahia chegando. Se eu tomar um gol no último minuto, eu vou ficar muito pistola. Ah, beleza. Tranquilo. Vai acabar o jogo. Faltam alguns segundos só. Acho que eu me livrei de uma derrota hoje. Na verdade, eu acho que eu estive mais próximo de fazer o gol do que o Bahia, né? Aquela chance do Lucão lá fez falta. Mas é isso mesmo. O time está em formação ainda. A gente modificou o elenco todo. É normal passar dificuldade. A ideia é só não perder. E não perdemos. Agora o negócio é pontuar contra os times pequenos. Nosso destaque foi o Elbert, né? Olha só o Elbert. O cara nem era do time, hein? Foi nos trancos e barrancos para o time principal. Acabou ganhando oportunidade. E está aí, né? Mostrando serviço. Bacana. Carleto, né? Foi um destaque negativo. Não cruzou nenhuma bola. Teve uma nota 6.3. E do outro lado, o Lucas. E do outro lado, o Lucas Fonseca. Que é um zagueirão. Não, beleza. Se o Bahia continuar assim, ó. Apesar que o Bahia também vai evoluir, né? Ele também está em início de temporada. Mas eu acho que foi produtivo para a gente. Nosso time está em andamento, né? Está em construção ainda. Chegando as duas pecinhas ali. Próximo clássico a gente vai ganhar. Ó, já que o Ipensa ganhou do Fluminense de Feira. É, isso aqui é para vocês verem, né? A gente não ganhou de bicho morto, não, hein? Os caras fizeram 4x2 lá, hein? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo jogo agora contra o Vitória da Conquista. Está em sétimo lugar. Ganhou um, perdeu o outro. É um jogo que a gente é franco favorito, né? Vamos só arrumar aqui o time de novo. Conferir, né? O Nixon está quase voltando. Não vou mandar ele para o time aqui ainda não. Ou melhor, eu vou colocar o Nixon no banco. E vou dar mais oportunidade para o Danilo. Por quê? Eu confio muito no Danilo. Danilo é nosso capitão hoje. Eu sei que o Danilo pode acrescentar mais do que ele está acrescentando. Só dar ritmo de jogo para ele. Olha só os atributos do cara, né? O cara é, sem sombra de dúvidas, de atributos, um deus, né? O cara é muito bom. Eu sei que ele rende. A gente tem que dar sequência para ele. Eu acho que o Danilo aqui... Embora o Danilo não é o cara que eu queria como organizador. Eu queria o Douglas. O Douglas eu sei que ele ia colocar o Lucão, o Heron, toda hora na cara do gol. Mas enfim. Vamos colocar o Danilo aqui. O Anselmo Ramon, vou deixar ele no banco aqui. Mas eu pretendo já oferecer ele de novo no mercado. Não quero ele. Ele tem a oportunidade de ir contra o Bahia. Se ele fizesse alguma coisa diferente, talvez ele ficasse. Mas eu não quero jogador experiente mais. Já tenho os que eu quero, né? O único que eu quero a mais vai ser um zagueiro, né? Para encarar uma Copa do Brasil. Acho que esse elenco aqui não encara o Flamengo de frente. Acho não. Tenho certeza que não encara. Não encara o Palmeiras. Não encara o Cruzeiro. Enfim. Um Santos. Um Corinthians. Agora, com um zagueiro experiente, talvez melhore um pouquinho a situação aqui, né? Tenho medo de, na hora H, algum desses dois falharem, porque eles são novos ainda, né? Mas vamos confiar. Vamos dar sequência aí que esse time vai render ainda. A gente tem aqui bastante jogador para poder estrear, né? O Bangalê, né? Ele não estreou ainda. Está voltando de lesão. A gente pode dar oportunidade para ele se o jogo estiver fácil. José Wicker, acho que eu vou voltar ele para o time B. Vou ver isso direitinho. O Cedric, eu tenho que dar oportunidade para ele mostrar se ele é bom ou não, porque até então ele não recebeu oportunidade. E ele era para ser o titular, né? Jogou só no time reserva. Mas enfim, vamos embora aí. Vamos para o jogo. Vamos tentar a conquista de mais uma vitória aí, né? Terá a segunda no Baianão. A gente inteiraria aí duas vitórias e um empate. E vamos embora. O time dos caras aí parece que só tem Nielsen, né? Vamos lá. Os jogadores estão enfileirados. Já estão preparando aí para o massacre, né? Eu acredito que vai ser uma vitória fácil. Tomara, né? Era para a gente ter goleado e já com o Ipense, hein? Se não fosse o Gé Doss, jogando mal para caramba. Não é à toa que ele vai ficar um pouquinho fora até dos relacionados. Para ele poder refletir que ele não é craque, né? Se ele se esforçar, talvez ele vire craque. Mas ele não é craque. Pelo menos não tem se mostrado craque, né? Opa! Já recuperamos uma bola ali. Vamos embora. Eu não gosto desse estoque para trás, ó. Mas tá bom. É a bola de segurança. O Elton tem que treinar com ele em previsibilidade e visão de jogo. Olha só o cruzamento. Que cruzamento bonito. Merecia gol, viu? Merecia gol aquele cruzamento ali. Então só deu a gente. Três minutos de jogo. Já vamos para o segundo ataque aí. Se marcar já de início, eu sei que é goleada. Saldo de gol vai ser importantíssimo também, né? Uma vez que a gente empatou com o Bahia. Não sei se são jogos fora e dentro de casa. Se for só um jogo por rodada. Ou melhor, por turno. A gente tem que fazer saldo aqui porque a gente empatou com o Bahia, né? E a chance do Bahia golear bastante. Olha só que passo do Jajá. Boa, Wellison! Nossa, mas meu amigo. Não tem como tirar esse Wellison, não, velho. Ele já fez três gols do mesmo jeito. Ele vai ser o novo Maicon, com certeza. Se esse cara evoluir a nível de Maicon, meu amigo, o chute ele já tem. Olha a visão de jogo do Jajá também, né? Que beleza. Mal goleirinho também. Podia ter feito um pouquinho de esforço ali, né? Para defender a bola. Mas ele precisa de uma pancada também. Que isso? Não mostrou o gol, gente? Estava nos melhores... Estava no laço de transição aqui e só estou vendo que saiu um gol. Vamos ver. Eu vou acompanhar no replay, né? Porque eu não vi o gol. Novamente começou ali com o Wellison, né? Danilo em versão de bola. Beleza. Que chutaço do Carleto. Que maravilha. É, o Danilo já fez mais que o Gedosa até o momento. Ó, mais uma chance. Carleto na bola parada. Lucão e Ebert. Esse Ebert aí, sei não, viu? Ah, estava impedido, não estava? Estava não. Estava impedido, não. O Ebert saiu do time B. Ele não era nem... Não tinha nem sido lembrado por mim. E agora está aí brilhando no time principal. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos pressionar esse time aí. Daqui a pouco eu vou até levantar minhas linhas defensivas. Minhas linhas ofensivas ali. Melhor, o time todo, né? Para a gente poder pressionar mais e fazer mais gol. Quanto mais gol, mais moral. E mais os caras vão evoluir. O Bispo já achou que ele... Ele está achando que ele é meio campo, né? Já subiu com a bola lá para a lateral. Correu. E agora se perdesse a bola ali também, a gente estava totalmente exposto, né? Vamos ver se o Ebert tem visão de jogo. Acho que ele ia lançar lá para o Ellison. Boa, já já... Nossa, podia ter sido gol. Mais uma bola parada com o Carleto. Nossa, que lançamento na área. Forte com efeito. Faltou só uma cabeçada legal ali. Se eu caminhar assim, estiver fácil assim, eu já coloco o Heron para, né? Dar aquela moralzinha para ele. Depois eu tiro o Ellison também, ponho o Cedric. Vamos lá, vamos lá, Caicedo. Toma essa bola. O Zagra foi esperto. Se o Danilo pegar no ritmo de jogo, ele vai ser importante. Já acho que ele tem mais presença que o G2 até o momento. Acho que o G2 talvez ele renda mais pelas pontas mesmo. E a gente dificilmente ia jogar pelas pontas. É, e acaba assim, né? O primeiro tempo com incríveis 15 remates contra zero. É, está sendo um massacre. Pena que a gente não fez mais gols. Eu vou só dar uma palestrazinha aqui. Bom, eu modifiquei a tática achando que o time ia pressionar mais. Ia fazer mais, né? Ter mais chance de gol. Mas até o momento, 59 minutos, não teve nada. Vamos tirar o Danilo. O Danilo já mostrou um pouquinho de serviço, né? Jogou bem, inclusive. Vamos colocar o Heron aqui no lugar do Lucão. E vamos colocar o Cedric no lugar do Ellison. Estou arriscando um pouquinho, né? Vou ficar sem substituição. Se alguém machucar, ferrou. Mas vamos embora. É, ficou início. Ficou nos 3x0. É, ficou nos 3x0. O pessoal não curti muito o segundo tempo. Foi horrível. Deixa eu ver. Cadê aquela palestra de... É, vamos dar essa palestra aqui. Os caras não gostaram. Não reagiram muito bem. Mas tudo bem. Queria mais gols. Mas fazer o quê? O Carleto foi o melhor em campo. Eu não vi isso não. Mas tudo bem. Vamos elogiar ele aqui. Vamos ver a tabela? É, o time não está voando não. Mas a gente está aí em segundo lugar. O Bahia vai jogar ainda. Provavelmente vai ganhar. Se fizer saldo, vai assumir o segundo lugar. Mas estou gostando desse início aí por enquanto. A gente não perdeu para o Bahia. Está bom. O Bahia foi o último campeão. Não vamos deixar eles interar esse bicampeonato aí. Vamos... Ó, o líder de assistência do time é o Danilo, hein? Vamos tentar quebrar talvez essa pré-hegemonia aí que o Bahia possa conquistar. O próximo jogo é contra o Fluminense de Feira, né? O Fluminense de Feira está mal das pernas, né? Ele que foi goleado, parece. Não, não foi ele que foi goleado, não. Mas vamos embora. Vamos para o jogo aí. Daqui a quatro, seis dias, né? Daqui a seis dias vamos lá para o jogo contra o Fluminense de Feira. Agora vamos encarar o Fluminense de Feira aí, galera. O Bahia já assumiu a primeira colocação. O Bahia também não está mole, não. Vamos ver aqui a classificação mais detalhada. Eles estão com o jogo a mais. Obviamente, ganhou do líder, né? Bahia de Feira. Se a gente ganhar, a gente já assume a segunda colocação novamente, né? E aí a gente vai ter que desempatar com o Bahia em saldo de gol. Olha, se a gente fizer três golzinhos aqui, a gente já pega a primeira colocação, hein? Então vamos tentar golear. Só que é o seguinte, daqui a três dias tem jogo contra o Tupi. Ramon está lesionado, o Ebert está lesionado. Eu vou colocar um time totalmente em reserva. Na verdade, eu vou deixar o Ronaldo, né? Vou deixar o Cedric, né? Tirar o destaque aí da lateral direita. Me surpreendeu demais. Se alguém me falasse isso antigamente, eu não ia acreditar pelos atributos. Então, é, surpreendeu. Vamos colocar um time mesclado, digamos assim. Gabriel Bispo. Bangalê. Vamos ver se ele estreia bem aí, né? Maicon Douglas. A gente precisa de um lateral esquerdo, né? O Ellison. O Ellison que jogou aí alguns jogos. Não ficou muito bem ele não, né? Vamos colocar o Felipe Gedosa aqui. E ele fica para o segundo tempo. Deixa eu ver se tem um lateral esquerdo aqui no reservas. Já está até nele aqui, ó. Padilha. Vamos colocar ele no time principal. Quem sabe é mais um achado, né? Porque o Ebert foi um achado. Esse Edson Jr. aqui, ó. É um cara bom, viu? É, vamos subir o Edson Jr. aí, galera. Ele vai estar estrear agora. Eu lembro que tinha um jogador bom no ataque. Era o Edson Jr. mesmo. Ah, tá. Agora o Carlos, né? A gente não tem zagueiro. Então vai ter que ser o Bruno Bispo, né? Inclusive, a gente vai ter que... Além de fazer uma proposta para o Carlos... Eu vou tentar de novo agora, né? A gente tentar contratar ele no definitivo. Porque ele vai começar a jogar mais agora. A gente vai ter que... Essas prestações aqui eu não tinha visto, não. Mas, enfim. Não tem problema, não. Vamos aceitar. A gente vai ter que contratar mais um ou dois zagueiros, né? Porque imagina a situação. Um zagueiro machuca, o outro suspende. E a gente não tem mais ninguém, né? Vai ter que improvisar. O Edson não ficou muito bem ali na lateral. Como um lateral completo. E olha que ele não é ruim, não. Ele tá evoluindo, hein? É, não. Vou deixar ele ali sim mesmo. Vou deixar o Matheus Padilho no lugar do Ebert. Tá lesionado, né? Melhor. Podia deixar no lugar de outro. Não, deixa assim mesmo. Vamos colocar o Cascandes aqui. Fica uma opção aí. Deixar o Caicedo mesmo. Pra não ficar um time também totalmente ruim, né? Fraco. E vamos aí encarar o Fluminense de Feira, né? A proposta foi aceita. Mas ele novamente não quis. Ai, ai. É, vamos ter que ganhar um título com ele aqui. Pra ver se ele anima a ficar, né? Ó, já com o Ipense lá. Meteu um 4x0 só. Falei com vocês que o time não era ruim. Eu falei. Mas vambora, né? Quem ele tá goleando, a gente tem que golear o dobro também. Fazer saldo. Mas vambora. Vamos jogar esse jogo aí. Vamos tentar golear. Tem muitos jogadores sem condição física. Foi dito ali. Mas enfim, vambora. Vambora. E detalhe, galera. Eu ainda não mexi na comissão técnica. No próximo episódio, provavelmente, já vai estar tudo pronto. Vou mostrar pra vocês. Vou procurar uns preparadores. Um staff legalzinho pra gente poder arrumar o time tanto principal quanto o time sub-20 que tem que evoluir, né? A gente vai ficar com o time melhor ainda. Vou mexer na parte defensiva, preparadores defensivos, ofensivos. Parte tática, controle de bola. Pra gente poder ter um preparo legal pra esses jovens aí. E olha só. Quase que o Carlos já faz o golzinho dele na estreia, hein? Quase. Pena que o infeliz não quer vir pro time. Ele vai evoluir muito. Não sei por que ele não quer vir. O cara tá no time reserva. No time B. Time ruim. Fraco. Tá jogando aqui no time do Vitória e não quer vir. Nossa, que lançamento horrível e ainda deu certo, né? No próprio Carlos que eu tava falando agora. Carlos de novo. O Carlos é bom. Eu gostei dele quando a gente jogou contra ele no time reserva. Só que o cara não quer vir pro nosso time. Não sei por quê. Eu acredito que é por conta do meu perfil de técnico. Não tem outra explicação. Vamos lá, Cedric. Cedric tem a oportunidade dele de ouro agora. Eu acho que a gente tá bem servido de lateral, viu? Porque tanto o Ellison. Ellison? Não lembro mais agora o nome do cara. Tanto nosso lateral direito, promessa e revelação. Que foi descoberto há pouco tempo aqui no nosso time. Quanto o Cedric são muito bons. Caraca! Que golaço foi esse, Gabriel Bispo? Meu amigo! O cara bateu com a pontinha do dedo. Não, deixa eu ver esse replay aqui. Que golaço, meu amigo. Vamos lá. Começou a valer os 1.200.000, hein? Nossa, meu Deus do céu. Caraca! Ainda pôs a mão no ouvido, não. Não foi no ouvido, não. Vamos tentar fazer um 4x0 aí pra gente poder assumir a liderança, hein, time? Acho que 3x0 já assume também. Fazer bastante gol. Vamos lá. Vamos lá, Alcemo Ramon. Boa, Alcemo Ramon. Vou te valorizar pra te vender, hein? Eu vou vender o Alcemo Ramon se alguém tiver uma indicação de atacante jovem aí. Apesar que esse vídeo tá sendo gravado antes, né? Antes ou depois, não sei. Então, se já tiverem dado a dica, provavelmente no próximo eu vou... Eu vou tá tentando olhar, enfim. Eu preciso de um atacante jovem pra contratar pra disputar aí com os dois meninos. Falta só mais um gol, hein, time? Pra gente assumir a liderança, hein? Tem que pensar pequeno por enquanto pra crescer no futuro. O Campeonato Baiano vai ser fundamental pra moral do time, né? Conquistar um Campeonato Baiano eu acho que vai ser fundamental demais. Vamos lá, Cedric. Boa, boa, boa. Ah, meu Deus do céu. Bom, é isso, né? 2x0. Golaço do Gabriel Bispo é o destaque até o momento. Bom, vamos fazer umas alterações aqui, ó. Vou colocar o Padilha pra gente testar ele também. O Heron ou o Lucão, hein? Vamos colocar o Lucão. Vou continuar dando ritmo pra ele, que eu confio mais nele do que no Heron. E vamos colocar um meio campo. Quem que será? Nossa, o Edson Júnior seria interessante colocar aqui nesse jogo, hein? Vou arriscar o Michael Douglas amarelado. Daqui a pouco eu coloco o Edson Júnior. Cadê a palestra, né? Eu não gosto de falar que eu tô contente, porque eu sinto que o time amolece muito. Vamos tirar a prova, né? Aquele último jogo lá, que a gente fez 3x0 no primeiro tempo, eu elogiei o time. O time morreu no segundo tempo. Vamos ver agora. Vamos lá. Pelo menos vai ter lance agora, né? O Bispo também, esse Gabriel Bispo também, eu acho ele muito bom. É só eu falar, ele erra o passe, né? Tudo bem. Só o Michael Douglas não pode já ser expulso aí com esse amarelo. Boa, beleza. Nossa, o Michael Douglas tem 17 anos esse garoto aí, hein? Parece que quando eu coloquei o Lucão, o Caicedo parou de puxar na linha de fundo pra cruzar. Mas ele tava cruzando. Ah, meu Deus, deixa ele fazer gol. Não! Danilo Santana. Aí, acabou com o nosso esquema de assumir a liderança. Era um golzinho, agora são dois. É, Matheus Padilha, você já estreou bem, hein? Estreou bem, Matheus Padilha. Muito bem. Parabéns. Com certeza você vai jogar de novo. Pode esperar. Lá no time C. Agora vamos tentar fazer dois golzinhos aí, né? O jogo tava de boa, agora azedou um pouquinho. Eu acho que a diferença do Cedric pro Welleson, se eu não me engano, pra mim esses jogadores são novos, eu não conhecia eles, então eu tô esquecendo o nome deles. Eu já sou bom de memória, né? Mas o Welleson, que é lateral direito, né? Acredito que seja o Welleson mesmo. A diferença dele é que eu acho que o Cedric tem uma visão de jogo melhor, né? Se ele vê um cara passando assim, ele cruza, ele lança, o Welleson não faz isso. Vamos lá, vamos tentar fazer mais um golzinho, gente. Pelo menos mais um. Ele tem um estilozinho de carregar a bola também diferente. Vamos lá, Padilha. Faz um golzinho aí e pênalti. Beleza. Vamos ver se você recompensa o erro que você teve agora há pouco, né? Quem vai com a branca é Caicedo. Vamos lá, Caicedo. Segundo ou terceiro gol dele na competição, se ele acertar, né? Boa! Bateu direitinho. Não fez igual o G2, né? Inclusive, eu acho que esse jogo era um jogo para o G2, vai. Vamos colocar o G2? Vamos aproveitar que o jogo está fácil. Vamos colocar o G2 aí para ver se ele aparece, né? Que ele vai ser importante aí para a gente. Olha o lançamento do Bahia. Meu amigo do Bahia não. Fluminense, né? Boa defesa do Ronaldo. O G2 já entrou. Sai Nixon, né? Nixon estava cansado. Parou de render no segundo tempo. Boa, Ronaldo. Aí meu time deu uma morrida. Vocês perceberam, né? Meu time estava bem e tal. Elogiei o time e o time deu uma caída. Ou então o Fluminense melhorou bastante, né? Não sei. Quero só mais um golzinho para assumir a liderança. Esse Matheus Padilha é muito ruim. Meu amigo do céu. O cara já mostrou para mim que ele não merece jogar nesse time, não. Meu amigo do céu. Ele está muito nervoso, velho. Sei lá, velho. Se faz o gol ali no cruzamento ali, ia ser culpa dele. Aumentar aqui o estilo de passes. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa. Daqui a pouquinho eu esqueci de alterar ali também. Se bem que dá para meditar agora, né? Vamos atacar mais. Boa! Boa, Lucão! Somos líder! Boa! Nem vi direito o gol. Vamos ver como é que foi. Cedric. Caicedo. Cedric de novo. Vamos ver quem que lançou. Foi o Caicedo. É, o Caicedo está melhorando o futebolzinho dele, hein? Bacana. Bom, se a gente fizer mais um, né? Garante, né? Garantido lá na primeira colocação. Acho que já está já, né? Mas fazer mais um para tirar a prova, né? Acabou que o G2 entrou nesse jogo fácil. Não fez nada até agora. Ai, meu Deus do céu. Não toma gol, não! Que beleza, hein? Mas também adiantei o meu time, né? Queria fazer gol. Mas é bom que a gente aprende com os erros, né? Eu não devia ter tirado o lateral esquerdo, né? Que estava jogando bem. Pus espadilho aí. Ruim demais. Bom, é isso. 4x2. Não somos líderes. Pelo menos a segunda colocação te garante, né? E vamos continuar lutando aí pelo saldo de gol contra outros times. A gente estava com o time reserva, né? Mesclado. Então... Mas eu aprendi também que eu não posso elogiar meu time no segundo tempo. Porque sempre vai dar... Ué, pegamos a primeira colocação. Mesmo assim... Ah, número de gols feitos. É isso. Foi critério de desempate. Ah, perfeito. Somos líderes do mesmo jeito. É isso aí. Poderia ser melhor, né? Mas tudo bem. O golaço do Gabriel Bispo, o Anselmo Ramon fez seu golzinho, o Lucão... Beleza, satisfeito. Próximo jogo aí é contra o Tupi, né? Pela Copa do Brasil. Daqui a três dias. Vamos embora pra esse jogo aí. Bom, chegamos no dia do jogo contra o Tupi. Copa do Brasil. Não podemos perder, não podemos vacilar. Eu vou dar mais oportunidade pro Cedric, mas aqui na lateral esquerda eu vou continuar com o Carleto. Ah, o Cedric tem um estilozinho legal, apesar que nosso lateral... Deixa eu até conferir o nome dele. É o Elivelton, na verdade. Chama ele de Welleson. O Elivelton, ele, né, ele tem seus... Mostrou seu serviço, né? Vamos... Não podemos esquecer disso. Tem que valorizar ele. Vamos colocar aqui... Ah, o Michael Douglas não teve um destaque, né? Mas o menino tem 17 anos. Vamos esperar um pouquinho dele. A gente vai dar mais oportunidade mais pra frente. A Ramon volta. Vamos voltar com o Ebert. O Ebert voltou de lesão já. Beleza. Padilha, tchau. Vai voltar pro time C, D, F... Não gostei dele. Enfim, acho que o time pode ser esse aqui, né? Não, tirar o Caicedo, né? O Nixon também acho que não tá pronto ainda não. Vamos voltar com o Danilo, que tava dando certo. O Jajá merece a oportunidade aqui, mas o Gabriel Bispo fez um golaço que eu... Acho que eu não vou conseguir tirar ele agora, não. Vamos com o time assim. A gente tem bastante opção boa aí no banco de reservas. Nossos jogadores estão evoluindo, isso é bom. Vambora pra esse jogo, vamos garantir a classificação aí. O jogo é na casa do Tupi. Eu não lembro mais as regras. A regra da Copa do Brasil muda todo dia, né? Então eu não sei se eu fizer 3x0 aqui ou 2x0, se eu vou passar direto. Se tem aquele negócio de pênalti. Eu sei que a regra da Copa do Brasil ficou bem estranha agora, né? Tá bem... Tá bem diferente, digamos assim. Não sei se eu empatar aqui, se eu sou eliminado. Enfim, depois eu tenho que ler as regras. Não tô lembrado muito bem, não. E vamos lá, aos minutos a gente já tá atacando. Eu não acho que vai ser difícil ganhar do Tupi, não. A gente tem mais time. Olha, boa. Boa visão. Perdemos ali, mas beleza. Vamos roubar de novo. Boa, Ebert. Boa. Rodrigo Andrade. Cruza. Cruzou. Danilo. Boa, Danilo. O cara já fez muito mais que o G2. E com muito menos custo. O cara ganhou 8 mil. Bom, a gente renova o contrato dele. Ganhando 8 mil. Sendo líder, capitão e tudo mais. E fazendo um golaço desse, decidindo. É Danilo e mais 10, meu jovem. Vamos lá. Vamos tentar mais um golzinho aí pra garantir já a vitória, né? Porque o segundo tempo nosso tá sendo bem ruim, né? Não sei se é preparo físico. Não sei o que que é, não. A gente vai ter que descobrir. Não sei se é palestra. Vamos lá. Cedric. Boa. Ele tá com inveja do Erivelton, né? Ficou com inveja. Erivelton. Não sei se é Erivelton ou Erivelton. Agora buguei. Mas enfim. Tá com inveja do Erivelton. Vou chamar de Erivelton, que eu acho que é Erivelton. Fez o golzinho dele, né? Parecido com o Erivelton. E mais um passe de Danilo. A visão de jogo do garoto aí, né? Garoto de 39 anos. É, se o Danilo continuar assim, pegar a sequência, acho que ele vai brilhar. Vamos lá, mais um? Ele vai brilhar aí e vai ser titular absoluto. Mas ele não aguenta, né? Um campeonato com 39 anos. Então a gente precisa de um suplente à altura. O G2 já tá mostrando aí que ele vai acabar sendo devolvido, né? Não vou gastar duzentos e tantos mil num cara que não quer nada com nada. Tem muita opção aí no mercado. Eu só tenho que achar, né? Vou fazer tarefa de olheira. Vou esperar vocês me indicarem também. Pode ser um jogador velho mesmo, né? E deixe que seja bom. E mais um pênalti. Ó, não vou querer que o George Caicedo cobre. Eu quero que o... Cadê? O Lucão cobre. Posso estar fazendo uma cagada, mas... Já tô ganhando de 2x0 mesmo. Cagada eu digo porque eu posso queimar o menino, né? 18 anos, Copa do Brasil. Mas faz esse gol, por favor, Lucão. Boa, Lucão! Vamos dar moral pro menino. Achei que já tinha feito mais gols, hein? Mas é só o segundo dele. É início de temporada ainda. Vamos dar moral pra ele que ele vai conquistar muita coisa ainda. E nesse jogo eu vou pôr o Edson Jr. pra testar ele também, hein? Já que o jogo tá fácil. Bom, fim do primeiro tempo. Eu não vou elogiar a minha equipe. Também não vou criticar. Deixa eu ver o que eu posso fazer com eles aqui. Se eu falar que eu tô longe satisfeito, eu vou... Né? Vou bugar os caras. Deixa eu dar uma palestra calma. Ah, tô longe satisfeito. Beleza. Tô nem aí. E vamos testar, né? Porque meu time não tava respondendo bem a elogio, não. Eles ficam... Sei lá. Parece que eles acomodam e tal. Inclusive aqui eu já tenho dois acomodados, dois interessados. Já a Carleta machucou. Oh! Vamos substituir ele. Pô, aqui. Cadê? O Elivelto. O Elivelto é o esquerdo, né? Não, é o Ellison que é... Pera aí. Eu confundi, galera. Acho que eu inverti no último... Deixa eu entrar aqui na tática. Eu acho que eu confundi. No último jogo eu deixei o Ellison. O Ellison que é o lateral direito. E o Elivelto... Porque o nome é parecido, né? Ele que é o lateral esquerdo. Por isso que ele não ficou tão verdinho ali. Acabou jogando até mais ou menos. Vamos lá. Gabriel Bispo. Abrando uma faltinha de lá de trás. Só sair tocando, fazer o quarto gol e sair pro abraço. O Edson Júnior eu quero estrear ele nesse jogo aí daqui a pouquinho. Depois dos 60 minutos. A gente pode dizer que a gente tem três pérolas aí, né? Eu não vi qual o potencial dele, mas... Atributos dele são bons. Edson Júnior, Heron. Heron não mostrou muito serviço ainda. E Lucão, né? O Lucão é o mais pronto até o momento. Boa, Gabriel Bispo. Cedric cruza. Boa, Lucão! Nossa, que cruzamento o Cedric. Ah, eu fico até em dúvida. Quem que vai ser o titular? O Cedric cruza muito bem. Meu ame, que cruzamento. Eu gosto mais de jogador assim, que cruza bem. O Ellison é o cara que... Que tá decidindo, né? Digamos assim. Ele chega dentro da área, chuta direto, faz um gol. Mas esse cruzamento aí, desse título, né? Todo jogo que a gente vai poder entrar na área e fazer o chutar livre, igual ele tá chutando. Sei lá, acho que o Cedric vai... Vou dar mais sequência pra ele. Embora... A gente tem uma dor de cabeça legal, né? Que a gente tem dois ótimos laterais de base. Vamos de novo? Ah, meu filho. Vamos colocar o... O Edson Júnior, no lugar do Caicedo. Vamos evoluir nossa base aí. Vai dar certo. O Lucão tá empolgando, hein, time? Vai. Meu time tá jogando muito bem. Tudo bem, é o Tupi. Eu sei, eu sei o que é o Tupi. Não é um time de elite, mas... O time tá entrosando, tá encaixando. Ê, Rodrigo Andrade machucou. Tá bem que eu não tinha feito a última substituição, hein? Aqui que eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar bem. Vou colocar o Bangalê. Colocar ele como um médio, área, área. Apesar que ele não tem característica. Ele não corre muito, ele não... Deixa eu ver se ele tem um toque bom. Não tem aceleração. É, ele é mais zagueirão, né? Ele é mais desarmador. É, eu posso subir o Ebert e jogar com dois meias, né? Que seria legal. Já que o jogo tá fácil. Vou colocar aqui o Nixon, né? Beleza. Acho que é bom. Tentar fazer mais uns dois aí, né? Primeira goleada da temporada. Vamos tentar da moral. Ô, o Cedric tá chegando muito fácil na... Na linha de fundo. Meu amigo. Eita, aí só para assim, né? Só para na... Na falta maldosa. Bom, acabou. 4x0. Tá de bom tamanho. Eu não sei se a gente eliminou o Tupi. Se vai ter jogo de volta. Vou descobrir daqui a pouquinho. Agora eu posso elogiar meu time, né? Não vou entusiasmar também não, né? Vou ficar deixando os caras deslumbrados aí à toa. Depois chega o próximo jogo e não joga nada. Ah, é sim, gente. Eliminou o Tupi. Tô vendo ali que é... Primeiro jogo eliminatório, né? Tô vendo aqui que o Tupi... Na verdade, não é que seja eliminatório. Não, deixa eu ver. Ué, parece que só o Fluminense eliminou o América de Natal, que tava jogando fora. Eu também tava jogando fora, ué. Ah, não, não. Tiveram outros aqui. É falha... Falha visual. Deixa eu ver aqui meu time. Não tô achando vitória, não. Devo me preocupar? Achei. 4x0. Eliminamos. Vamos dar uma recapitulada aqui nos times da Copa do Brasil. Ó, Havaí. Volta Redonda passou do CSA, hein? CSA tá na Série A, hein? Goiás. Depois a gente pode até ver se tem um jogadorzinho bom lá no CSA. Jovem, no caso, né? E... Tá osso, né? A gente tenta contratar jogador de time pequeno e não quer vir. Então, vamos tentar no time de Série A, né? Goiás passou. São Caetano eliminou o Brasil de pelotas. Cuiabá, Paraná. Deixa eu ver se teve alguma surpresa aqui. Olha, quase que o Coxa ainda é eliminado, hein? Os Pikachu não seriam eliminados se perdesse, não. Eu não sei. É, surpresa, surpresa. Não teve, não, né? Não tem time forte aqui, não. Vamos esperar o próximo sorteio aí, né? E vamos ver quem a gente vai pegar. Danilo foi destaque do jogo. Nós recebemos quase um milhão por ter passado a primeira fase. Que beleza. Vamos ver o sorteio aqui, galera. Eu vou sortear um por um. Santa Cruz e Fortaleza. Beleza. Confronto bom. Eu gosto de confronto assim, ó. Time grande contra time grande. Que aí vai eliminando os grandes tudo. Grande assim, né? É... Falo... Não, sei lá, um... O time lá da oitava divisão. O time amador e tal. Gosto de time forte contra time forte. Que aí vai eliminando os times fortes tudo. E vai sobrando as cacas pra nós. É, o pessoal não queria que eu tivesse pegado o time forte, né? Mas tudo bem. Talvez a gente ganhe do Goiás dependendo da data do jogo, né? Vamos melhorar nosso time aí, né? Tentando ajustar o que tiver de errado. Porque o time tá crescendo. A gente pode ver que o time tá crescendo. Querendo não, o Bahia também é de Série A. E eu acho que o Bahia é até melhor que o Goiás. A gente empatou com eles fora de casa, né? Então, tudo leva a crer que o jogo contra o Goiás vai ser interessante. O jogo vai ser na nossa casa. A gente não pode empatar. Se a gente empatar, pelo que eu vi, todo mundo que empatou é eliminado. Então a gente tem que ganhar do Goiás. Deixa eu ver só a data do jogo. A gente vai jogar aí três jogos e vai chegar na Copa do Brasil, segunda fase. A gente tem que chegar na quinta fase, pelo menos. É o objetivo, né? Pra gente ficar bem com a diretoria aí. E também pra poder, né? Ganhar mais dinheiro. E motivar os jogadores e tal. Quem sabe a gente chegue na quinta eliminatória e vê a possibilidade pra chegar mais longe. Quem sabe. Se der certo, né? Deu. Eu não confio muito. O time ainda não tá pronto, né? Mas tá? Tá evoluindo. Quem sabe a gente passa do Goiás. Mas primeiro a gente tem que passar do Goiás, né? Vai ser em casa. A gente tem tudo aí pra poder ganhar. E vamos ter confiança e fé, né? Beleza. Até o momento a gente só perdeu um jogo que foi amistoso. E foi um jogo bem teste, né? Contra o time reserva. Depois disso a gente não perdeu mais. Temos mostrado um futebol até bonito nos últimos jogos. Enfim, é isso aí, galera. Deixem suas opiniões aí. Indicações de jogadores, de preferências jovens, né? Se for mais velho que seja craque, então a gente dá uma olhadinha. É isso. Aquele grande abraço. E fui! É isso aí, gente.